Em Governador Valadares, uma troca de tiros no início da tarde de hoje assustou moradores do bairro São Paulo, próximo às Balsas. De acordo com a PM, dois homens estavam próximos ao rio, onde uma dupla chegou de motocicleta. Na sequência, eles começaram a discutir. De repente, começou o tiroteio entre eles. Foram tantos disparos que assustaram os moradores da região. Felizmente, não houve feridos. Os tiros atingiram os vidros e o pneu de um carro estacionado próximo ao local onde houve essa discussão.